Tornaria armada Vande inimigo acima Abortar o contrato, acabou Gás se movendo Vande inimigo acima Tenho visual de um contrato de oportunista A gente está na zona segura Fiquem de olho em inimigos D.X.R. hostil na sua A.O. Suprimentos localizados Asegurar a posição 25 ainda ativos na A.O. Contrato atualizado Novo objetivo identificado Próximo objetivo localizado Caixa de armamento aliada chegando Contrato concluído Caixas de suprimento encontradas Gás se aproximando Realocando a zona segura Tem o visual de um contrato de oportunista Suprimentos localizados Asegurar a posição Próximo objetivo localizado Próximo objetivo localizado Objetivo primário realizado Caixas de suprimento encontradas Visual Caixa de armamento aliada chegando Novo objetivo localizado Tô sob ataque Abatidos Hostil manobrando Bande inimigo acima Só sobrou você Resolve essa Rengar chegando Rengar chegando Destrói aquele pacote de ajuda. Destrói aquele pacote de ajuda. O tiro chegando na área! Olhe no hotel! Malfa amizada! Marcando co- Pode desconsiderar. Tenho visual de um contrato de oportunista. Suplementos prontos para coleta. Nosso objetivo localizado. A licitação acabou. Os policios voltaram ao normal. Tem cá chegando. Você está do lado de quem, porra? Nossa, eu tenho simulacarizado. Hostil manobrando. A gente está na zona cura. Vande inimigo acima. Vande de olho em... A gente está na zona cura. Abertura Engagem chegando. Zona segura realocada. Objetivo primário realizado. Caixas de suprimento encontradas. Fante aliado acima. Começando barredura de radar. Caixa de armamento indo até você. Engagem chegando. São só dez. Dá pra ganhar. A gente tem que ir pra zona segura. Marcando coordenadas no ponto. As! Vámon! Oxf! Vámon! Cá chegando, marcando nova zona segura. Cá se morrendo. Tô na mira. A gente tem que ir pra zona segura. Tem cá chegando. Zona segura realocada. Cinco restantes. Zona segura tá longe. Vamos acelerar. Cá se movendo. Bom trabalho. Cá se movendo. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL